Olá, eu sou Jarlis Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no diário espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Salmo 109 Estamos diante de um salmo imprecatório. Vale um esclarecimento, porque o salmo imprecatório é um salmo em que você, que reza o salmo, o escritor do salmo, o autor do salmo, ele invoca Deus para o proteger e se vingar daqueles que estão sendo seus opositores, que são seus inimigos. E ele pede que Deus faça justiça em seu nome, com uma espécie de maldição mesmo sobre o seu inimigo. É claro que nós não fazemos essa oração contra as pessoas, mas, sobretudo, contra o mal que age através das pessoas, que são os espíritos malignos. A palavra de Deus já nos esclarece isso com clareza, né? Esclarece com clareza. De que não é contra homens de carne e osso que nós lutamos. São Paulo diz isso e é fato consumado. Portanto, nesse salmo, que é um longo salmo, tem um trecho de Davi que fala com Deus sobre como estão tratando ele e depois vem um trecho em que Davi narra o que falam contra ele. E aí, depois desse trecho, ele volta a pedir e aclamar a Deus para que Deus venha em seu socorro. Então, eu vou ler, mas não vou ler direto. Eu vou fazer algumas intervenções para que a gente entenda o que é esse movimento dentro do salmo, desse salmo imprecatório. Esses versículos até o 5 são esse primeiro trecho em que Davi vai falar. E agora, ele começa a narrar do versículo 6, que eu vou ler agora até o 15, o que essas pessoas falam sobre Davi. Davi mostra, prova quais são as queixas, quais são os desejos desses mentirosos, dessa boca maldosa e enganadora contra ele. Versículo 6 Suscita um ímpio contra ele, que o acusador se poste à sua direita, saia condenado do julgamento e sua prece seja tida como um pecado. Que seus dias fiquem reduzidos e outro tome o seu encargo. Que seus filhos fiquem órfãos e sua mulher se torne viúva. Que seus filhos fiquem vagando a medingar e sejam expulsos das suas ruínas. Que o usurário roube o que possuem e estrangeiros depredem os seus bens. Que ninguém lhe mostre clemência. Que ninguém tenha piedade de seus filhos. Que sua descendência seja cortada e seu nome se extinga numa geração. Que Yavé se lembre do erro de seus pais. E o pecado de sua mãe nunca seja apagado. Que estejam sempre à frente de Yavé para que ele corte da terra a sua lembrança. Veja, nos versículos 6 ao 15, são todas essas palavras contra Davi, contra o fiel, contra aquele que teme a Deus, contra o justo. E o nome de Deus é invocado no meio de tudo isso. As bocas maldosas e enganadoras usam o nome de Deus para invocar e desejar maldades, praguejando o homem justo. E aí Davi vai voltar a falar com Deus. Ele não se lembrou de agir com clemência. Perseguiu o pobre e o indigente. E o de coração contrito até a morte. Ele amava a maldição que recaia sobre ele. Aí vem Davi devolvendo, né? Que recaia sobre ele. Não gostava da bênção. Que ela o abandone. Vestia a maldição como um manto. Que ela o penetre como água. E como óleo em seus ossos. Saia-lhe como roupa a cobri-lo. Como um cinto que sempre o aperte. Veja, aqui, diante daquilo que a ofensa que ele recebe, ele invoca Deus pra dizer. Não houve oração dele não contra mim não. Porque ele não é uma pessoa justa. Houve a minha oração contra ele. Porque eu tenho agido na tua justiça. E aí ele começa a rezar, pedindo tudo o que ele tá me desejando que ele receba então. Que Iavé, versículo 20. Que Iavé pague assim os que me acusam. Os que proferem mal contra mim. Tu, porém, Iavé, meu Senhor, trata-me conforme o teu nome. Liberta-me, pois teu amor é bondade. Quanto a mim, sou pobre e indigente. Olha aqui a diferença. Davi começa a se humilhar diante de Deus. Versículo 22. Quanto a mim, sou pobre e indigente. E dentro de mim, meu coração está ferido. Vou passando como sombra que se expande. Sou atirado para longe como gafanhoto. Jejuei tanto que meus joelhos se dobram. E sem óleo, a minha carne emagrece. Tornei-me um traje para eles. Os que me veem, meneiam a cabeça. Socorre-me, Iavé, meu Deus. Salva-me conforme o teu amor. Eles reconhecerão que isto vem da tua mão. Que tu, Iavé, o realizaste. Veja, não que é mérito para si. Isso aqui é muito importante quando se reza um salmo desses. Um salmo imprecatório. Em que você quer reagir, combater da maneira certa. Esse tipo de salmo, ele é feito para que quando você for combatido, injuriado, maltratado por pessoas que querem o seu mal e usam palavras maldosas, mentiras contra você, você não deve combater com as armas deles. Mas, da maneira certa, na oração. Fazendo valer a força de Deus, se humilhando diante de Deus e pedindo ao Senhor que tenha piedade de você. E olha, ele não só se humilhou dizendo que quem ele era, reconhecendo a sua pobreza e indigência diante de Deus, mas ele também mostrou, através do sacrifício e do jejum, que ele se humilhava de fato. Ele estava em jejum profundo, ficando magrinho, enfraquecido na carne, mas se fortalecia no Espírito, pedindo, faz justiça contra o meu inimigo. Que tudo aquilo que ele está desejando sobre mim, e aqui sobretudo, Davi enfrentou muitas guerras, inimigos externos e internos do seu reino, que queriam destruí-lo, que queriam tirá-lo do trono, e queriam destruir a ele, a sua família, a sua descendência toda. E Davi queria ser protegido, mas não por qualquer um, protegido por Deus. E aí ele diz, no versículo 26 que lemos, né? Socorre-me, Yavé, meu Deus, salve-me conforme teu amor. Eles reconhecerão que isso vem de tua mão, que tu, Yavé, o realizaste. Eles maldizem, mas tu abençoarás. Eles se levantam, fiquem envergonhados, e que a vergonha os envolva como um manto. E aí, uma promessa. Celebrarei a Yavé em alta voz, louvando-o em meio à multidão, pois ele se põe à direita do indigente, para dos juízes salvar a sua vida. Olha que lindo. O desejo do ímpio contra ele era que que o acusador se postasse à sua direita. E aqui, Davi pede que Deus se coloque à sua direita, para o defender. Que salmo bonito, diferente. Talvez você nunca tenha conhecido um salmo assim, um precatório. Existem outros na Bíblia. Mas serve para nós como forma de nós extravasarmos a nossa ira diante de Deus. quando alguém que nos acusa nos faz um mal e nós ficamos irados, ficamos com raiva, em vez de praguejarmos como pagãos, desejando um mal para a vida da pessoa, oremos a Deus para que ele faça justiça. E um salmo como esse nos ajuda muito nesse momento. Vamos anotar no nosso diário? Bom, nós temos essas promessas aqui, nos versículos 30 e 31. Antes, apenas a narrativa, não tem promessa, nem ordem, nem princípio eterno nos outros trechos. Somente essas promessas aqui, nos versículos 30 e 31. promessas feitas a Deus que liberta o justo que se põe à direita do indigente. Anota também qual é a mensagem de Deus para você hoje e como colocar isso em prática na sua vida. Se você é novo aqui no canal, convido você a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixar o like, seu like evangeliza. Ah, e o comentário também, viu? Pode comentar aqui o que Deus está falando com você no seu coração é muito importante para nós. Convido você a fazer a Bíblia inteira junto comigo aqui no canal Diário Espiritual Canção Nova. Na descrição do vídeo você encontra o passo a passo para aprender a fazer o método direitinho. Que Deus abençoe você. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós e recorremos a vós. Agradecção da Bíblia inteira. Amém.